Uma distribuição Focus Films Ó poderosa rainha, seu sacerdote real apresenteia com este amuleto. Você e seus descendentes serão dotados dos poderes da deusa Isis. Com os poderes dos animais e dos elementos, você voará com a agilidade dos falcões, correrá com a velocidade das gazelas e comandará os elementos do céu e da terra. Três mil anos depois, uma jovem professora de ciências encontrou um tesouro perdido chamado Os Segredos de Isis. E então, sem o conhecimento de seus melhores amigos, Rick Mason e Cindy Lee, ganhou uma identidade secreta. Andrea Thomas é... Ó poderosa Isis. A poderosa Isis, que luta contra o mal. Defensora dos fracos, campeã da verdade e da justiça. A poderosa Isis. Versão Brasileira, PKS. Versão Brasileira, PKS. Quando ouvimos um barulho muito alto, então quatro coisas brilhantes apareceram no céu. Até agora eu era incrédulo, mas essas fotos são difíceis de ignorar. Muitas pessoas respeitadas têm visto OVNIs. Cientistas, pilotos e outros observadores estudiosos. Andrea, pratinhos voadores são ilusões, mitos. Realmente as pessoas viram, mas ninguém nunca pegou um. Ninguém diz pratinhos voadores. OVNIs significa objeto voador não identificado. Se são ilusões, é fato que enganaram a câmera da Cindy. Ouviram essa história de pessoas desaparecendo? Um campista e um turista desapareceram. Próximo de cada local encontraram um grande círculo queimado. Admito que estou curioso, mas não deve ter nenhuma conexão. Talvez sim, talvez não. Mas acho que o xerife do parque da montanha devia ver as fotos da Cindy. Por isso eu quero que vocês dois levem Cindy até lá. Quero saber exatamente o que está acontecendo. Tenho que fazer as malas e comprar filme, com licença. Estou feliz por vocês entenderem. Isso significa muito para ela. E o que farão se trouxermos um OVNI de verdade? Eu não ficaria surpresa. Mas quero fazer uma pergunta para o senhor, Dr. Barnes. O que faria se o que viu naquelas fotos fosse verdadeiro? Prefeitura de Mountain Park. Estamos investigando o desaparecimento de um homem que estava alojado numa cabana perto daqui, mas por enquanto não sabemos de nada. Mesmo assim, obrigado por me deixar ver suas fotos, mesmo não acreditando em elas. Exatamente o que eu penso. Compreendo que a maioria das pessoas faça conexão entre os OVNIs e os desaparecimentos. Nós não sabemos se eles desapareceram ou apenas foram para suas casas. É um enigma. Mas supondo que foram os OVNIs, eles podem ter feito as marcas queimadas ou até mesmo... Olha, não mostre isso por aí. As pessoas daqui já estão muito assustadas. Assustadas? Com o quê? Algumas pessoas da montanha misteriosa. acham que são os próximos e venderão tudo o que tem para se mudar. Isso pode ficar bem mais sério do que realmente. A Cindy voltou. Fiquem aí que eu vou dar uma volta. Oi! Estes dois rapazes daqui eram do meu clube de escalada. Se importa se dermos uma olhada na cabana, eu gostaria de fazer alguns testes químicos nos locais queimados. Só por curiosidade. Eu não me importo. Posso até mostrar o caminho. Obrigada. Ei, Cindy, vem aqui. Com licença, por favor. Oi, rapazes. Eu esperava encontrar vocês. O que tem acontecido? Bom, pelo menos ninguém mais desapareceu. É, mas o Art e eu achamos que é só questão de tempo. O que é isso aí, Cindy? Dêem uma olhada. Tirem umas boas fotos de OVNIs. Oh, Cindy. Essas fotos aqui não são falsas? Cindy, estamos prontas para ir. Está bem. Só um segundo. Bom, eu tenho que ir. Estamos atrás desse negócio de OVN. Até mais. Vamos logo. O Sr. Humoz vai querer saber disso. Vamos. O velho Gatley encontrou isso quando veio visitar o locatário. Odeio dizer isso, mas talvez tenha alguma coisa a ver com OVNIs. Isso é assustador. Estranho, não tem cheiro algum. Um cara chamado Pratt alugou este lugar pelo verão inteiro. Jenkins encontrou lugar todo bagunçado como se tivesse acontecido uma briga. E Pratt sumiu. Chamando o carro feio. Ah, sou eu. Com licença. O que pode ser? Um foguete? Se foi, vamos desejar que não volte. Nossa. Olha, temos um carro abandonado na rodovia igual ao outro. Estou indo para lá agora. Gostaríamos de ir com você. Terminei. Peguei amostras para testes mais complexos. Vamos. Vamos. Atenção, todas as unidades. Encontraram o carro a meia hora. A porta estava aberta e o motor ligado, sem motorista. Ele fechou e ligou. Nós diríamos que ele foi roubado se não fosse por isto. Igual ao outro, e como na cabana. O que está acontecendo? Eu realmente não... Eu já ouvi esse som antes. Os ovnis estão vindo. Lá estão eles. Eles são de verdade. São de verdade. Vamos para um lugar mais alto. Minha câmera. Eu esqueci minha câmera. Alcanço vocês no minuto. Ah, não. Estou sem filme de novo. Eu não entendo. Não estavam se movendo tão rápido. Talvez tenham aterrissado em algum lugar. Ah, não. Eu preciso de ajuda. Eles voltaram. E agora? Bom, pelo menos podemos dizer que os vimos. Estou pensando a mesma coisa. Mas não acredito em mim. Cadê a Cindy? Ela voltou para pegar a câmera. Mas não devia demorar tanto. Eu acho que não há nada mais para vir aqui. Eu vou ligar para a central. Cindy, onde você está? Cindy. Cindy. Ricky, venha vir. Oh, Cindy. Ainda bem que vocês dois chegaram na hora. Eu ouvi os ovnis chegando. Salvaram minha vida. É, nós somos heróis de verdade. Cindy, a gente pode ver aquelas fotos de ovnis de novo? Vou ficar de olho neles. Tem que tirar mais fotos. Não estou gostando disso. Nem um pouco. Agora não tem mais como voltar atrás. A gente não tem escolha. Tá bom. Eu faço isso. Mas não quer dizer que eu goste. Só o que a gente tem que fazer é tirar essas fotos e levar a Cindy de volta para a cidade. Daí ninguém se machuca. É. Eu sei. Eu também não gosto nada disso. Nenhum sinal dela. Não devíamos tê-la deixada sozinha. Não acredito que o ovni tenha alguma coisa a ver com isso. Mas nós vimos. E quanto aos dois pontos de aterrissagem? Se é que são mesmo pontos de aterrissagem. Nada pela curva. Jim? Olha, eu acho que pode ser uma boa ideia procurar nas pistas. Boa ideia. Jim, você chega ao redor da cidade. Vocês podem vir comigo. tchau, tchau. E aí? Olá, mocinha, como está? E aí, algum problema, rapazes? Não, senhor Moss, nenhum problema. E os negativos? Mas o senhor disse só para a gente pegar as fotos. Essas fotos são só papéis sem os negativos. Olha, isso já está sem graça, senhor Moss. Ora, vamos. Vocês sabiam onde estavam se metendo, mas não se importaram com a faga. Se eu quiser, eu mesmo teria que pegar esses negativos. Aí vem ela. Ah, estava falando para os rapazes que passei pelo xerife e por algumas pessoas na estrada. Elas pareciam preocupadas. São meus amigos. Bom, se quiser, eu posso dar uma caluna para você. Os rapazes estão quase sem gasolina. Não, Cindy, não vá com ele. Qual o problema? Olha, senhor Moss, isso já está indo longe demais. Era para ser só uma brincadeira. A Cindy não vai com o senhor. Ela vai com a gente. Eu quero esses negativos. Estão me entendendo. E vocês vão ficar fora disso. Vocês me ouviram? Estão me entendendo. Aqui, xerife. Xerife, por favor. Bem. Olha, xerife, não existem ovnis. Foi tudo um truque. Foram ilusões que fizemos para assustar as pessoas. Cindy, você está bem? Eu acho que sim, mas... Estão sendo seguidos pelo senhor Moss. Moss, o que tem vários imóveis? É, lá vem ele. Ele quer as fotos da Cindy. Ele está fugindo. Ele está fugindo. Ele está fugindo. Oh, Zephyr, Deus do ar, permita-me nas asas do vento voar. Tom쳤ou. Olha, vamos. O que é! Ele está fugindo. Oh, sol que muda o dia para o luar, ajude-me a impedir este homem de voar. Música Música Antiga Esfinge, que tudo sabe. Confronte este homem com a mentira que lhe cabe. Música 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 Onde está a Andréa? Deixamos ela na estrada. Vou contar o que aconteceu. Ó Zéfer, Deus do ar, permita-me nas asas do vento voar. Andréa! Andréa! Estou aqui. Olha ela lá. Não vai perguntar o que aconteceu? Ah, bom, pelo seu olhar, eu diria que pegaram o Sr. Moaz. E Tic e Art confessaram tudo. E pelo seu olhar, eu diria que você tem alguma coisa muito importante para me contar. É, acertou. Foi fantástico. Isis estava lá, você devia tê-la visto. Sabe de uma coisa? Por que você nunca está por perto quando ela aparece? Isso me entristece. Parece que você e Rick sempre ficam com toda diversão. É, talvez tenha dado na mesma. Muita coisa aconteceu. E a agitação deve ter chegado a você. Tem razão, Rick. Em certos momentos é melhor que não tenha nenhuma mulher por perto, para não atrapalhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.